Bom, vamos lá, pessoal. Quando... Eu gostaria que agora, nesse instante, a gente pudesse ter aí um momento de pensar um pouco em tudo que pedir, orar mesmo, para que toda essa conversa que nós vamos ter hoje aqui, a gente possa aproveitar bastante. E que isso faça muito bem para todos nós, para vocês. Os nossos encontros de reflexão têm uma formatação onde nós construímos juntos a série. No primeiro... Durante o ano todo, nós estamos estudando os mandamentos recíprocos, que são os mandamentos no Novo Testamento para a Igreja, para o Corpo de Cristo, para os discípulos de Jesus e Nazaré, e são os mandamentos recíprocos. No primeiro semestre, nós construímos uma série, que é a série Os Relacionamentos Tóxicos. e a gente conversou sobre as vacinas. Então, os mandamentos recíprocos passam a ser vacinas para poder trazer cura para os relacionamentos tóxicos que existem dentro da comunidade, da comunidade de seres humanos, que nascerão de novo, que estão em Cristo, mas que continuam sendo seres humanos, que a cada dia estão sendo convocados e convidados e convidadas a uma mudança. e às vezes a gente até se desanima um pouco, porque a gente olha com bastante honestidade para si mesmo e fala assim, ai meu Deus. Mas alguém já usou essa expressão de um jeito tão bonito, que ele chegou a dizer assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essas palavras são palavras, nada mais, nada menos, do que do apóstolo Paulo, que fala sobre essa luta que tem dentro de nós. É por isso que nós precisamos exercitar, conviver, praticar, buscar praticar os mandamentos recíprocos, porque senão a gente continua com posturas que são posturas que só vão prejudicando mesmo a comunhão do corpo, a edificação do corpo, a vida do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo. Então, e aí produzindo relacionamentos tóxicos em algumas das nossas comunidades, em algumas das igrejas, em algumas comunidades cristãs, a situação é tão aguda, tão complicada, tão pesada, que ela termina se transformando num lugar absolutamente impossível de conviver, de tão tóxico que fica o lugar, os relacionamentos, os ambientes. É por isso que a gente precisa dos mandamentos recíprocos, que são como vacinas. E essas vacinas, elas vão aparecer no meio do corpo de Cristo, quando um e o outro começam a praticar os mandamentos recíprocos. No segundo semestre, nós vamos construir uma outra série, que é essa daí, os desagregadores de plantão. Os desagregadores de plantão e agora os mandamentos recíprocos passam a ter a metáfora ou a ideia do antídoto. Ou seja, quais seriam os antídotos, os mandamentos recíprocos, que poderiam, de alguma forma, combater essas monstruosidades e esse jeito monstruoso de se relacionar com o corpo de Cristo, com as pessoas do corpo de Cristo. Quais seriam esses antídotos? Antídoto tal que, de repente, fizesse com que o Frankenstein deixasse de ser esse monstro, o Drácula deixasse de ser o monstro que é e também o Lobisomem deixasse de ser o monstro que é. Interessante que quando a gente começou a pensar sobre essas figuras desses três monstros clássicos do cinema e da literatura mundial, mas principalmente do cinema, uma das coisas que ficou bastante clara é que essa imagem, primeiro a do Frankenstein, passa essa monstruosidade de um amontoado de pedaços de corpos que tentam apavorar e que atentam contra o corpo de Cristo. O Frankenstein é aquele bicho que você sabe que é um teco de tudo e que se transforma num monstro e aí muitas vezes a gente quando olha alguns lugares que se dizem esse é o corpo de Cristo mais parece um Frankenstein do que um corpo saudável, bonito, um corpo inteiro, um corpo que você olha e fala assim não, isso aqui é membro, nós somos membros uns dos outros. na verdade passa a ser um pedaço de cada um que não abre mão não é um do outro é só pra si é um ser pra si só pra si só em si em si mesmado o que transforma exatamente nessa coisa monstruosa ou seja eu não sou membro seu você não é só membros nós não somos membros uns dos outros não, eu sou um pedaço que é só meu em si mesmado você também e aí a gente vira essa monstruosidade que é o Frankenstein e o Drácula ele traz também essa ideia da monstruosidade que é um sugador da vida do corpo que que gera também outros vampiros que terminam sugando tudo que possa ser vida e o Drácula é isso ele vai lá e suga o sangue da pessoa só que a pessoa morre ali enquanto pessoa e nasce um vampiro também então essa um pouco dessa ideia das pessoas dos ambientes das pessoas que vivem em meio às comunidades que são pessoas que sugam a vida da comunidade são pessoas que não só tiram tudo que tem a ver com a vida da comunidade e terminam trazendo problemas sérios algumas comunidades terminam se dividindo algumas comunidades terminam se perdendo toda a vida que tinha e de repente você começa a perceber que essa pessoa ela começa a formar discípulos né discípulos vampirescos ou seja são outras pessoas que vão começar a surgir seguir o exemplo e que começam também a sugar tudo o que é vida e se isso começa a acontecer dentro do contexto de uma comunidade cristã religiosa igreja você imagina o que essa pessoa faz fora da igreja fora da realidade da comunidade de onde a gente canta os hinos onde a gente se reúne para orar onde a gente fica tendo vamos dizer assim vivendo a vida da igreja que também viver a vida da igreja não é viver a agenda da igreja que é outra coisa que a gente precisa prestar atenção viver a vida da igreja não é viver a agenda da igreja que também é um outro jeito também de perceber quando essa comunidade está adoecida ok então essas pessoas que são pedaços de corpos ensimesmados dentro de um ambiente onde o corpo tinha que ser um só essas pessoas que são vampiros que sugam vida que dentro da comunidade de Cristo onde a vida deveria ser algo absolutamente natural onde eu passaria a vida para você e não sugaria a vida é esse tipo de gente quando vai para outra realidade dentro das famílias na vizinhança no trabalho em outras realidades de convivência social em outras pessoas com quem eles convivem ou elas convivem essas pessoas elas são complicadas e o pior vai lá sempre com uma postura dizendo que é um seguidor de Jesus de Nazaré que vai na igreja e que ainda tenta converter o outro ainda tenta converter o cara aceitar Jesus aí o cara vai falar esse Jesus que faz você ser essa pessoa feia que você é Deus me livre não quero saber desse Jesus não não é então quase que é uma antepregação é um negócio que se fosse possível a gente ia falar não fala nada passa faz cara de paisagem não diz nada não diz nada só atrapalha mais atrapalha do que ajuda e também a imagem e a figura do do lobisomem que traz essa ideia dessa monstruosidade de um mutante onde o bestial possui as pessoas para atacar o corpo de Cristo que o lobisomem é aquele camarada que ele ao mesmo tempo se descobre uma besta um lobo poderíamos também sem problema nenhum falar sobre aquele crente carnal que deixa transparecer toda bestialidade toda carnalidade tudo aquilo que tem a ver com aquelas coisas que estão tem a ver com o que ele o que ele era ou seja filho das trevas não é o filho da luz mas ele todas essas coisas que são do ser humano o ser humano ele tem a capacidade de poder ser ao mesmo tempo a imago odeie e se transformar muitas vezes em monstros e hoje a gente usa até essa expressão horrorosa nossa essa pessoa é um monstro e a gente percebe isso dentro de toda a nossa sociedade nos crimes bárbaros que acontecem nas monstruosidades dentro da sociedade que nos deixam apavorados e tudo mais agora você imagine se as pessoas começam a agir dentro de um contexto dentro da própria comunidade como monstro como devoradores uns dos outros você fala assim nossa mas que pesado que você está você está falando mas será que é possível que isso seja verdade na igreja tanto é possível que o próprio apóstolo Paulo lá em Gálatas no capítulo 5 e aí você procure por lá porque vai lhe ajudar bastante ele diz assim olha o final da lei o cumprimento da lei é exatamente isso que a gente possa amar uns aos outros ok mas logo depois ele fala assim olha procurem amar uns aos outros para que vocês não fiquem lutando uns com os outros de maneira tão feroz que vai chegar uma hora que vocês vão poder se devorar ele usa a expressão devorar e a expressão que ele utiliza naquela palavra no grego é exatamente uma luta de animais ferozes arrancando pedaço um do outro e o apóstolo Paulo usa isso para a igreja então é muita ingenuidade a gente achar que nos nossos convívios de comunidade onde existem seres humanos de repente não existem pessoas que dão lugar a sua bestialidade ok graças a Deus a internet e o facebook revelou tudo isso a internet e o facebook mostrou que nós somos um bando de frankstein a internet e o facebook mostrou principalmente o facebook mostrou que nós somos um bando de vampiros a internet e o facebook principalmente mostrou que nós somos lobisomens nós somos seres bestiais nós somos capazes de formar grupos de amigos de igreja e lá acabar com a vida das pessoas com a com a imagem das pessoas com a com a a história das pessoas e o número do grupo isso devia mudar o nome do grupo não poderia ser mais os amigos da igreja tal devia ser assim os inimigos da igreja tal porque os frankstein entram lá dentro os vampiros arrancadores de vida então se você quiser perder tudo que é vida dentro do seu coração você entra num grupo desse e fica lendo as publicações que aí você percebe exatamente o que significa uma pessoa bestial sendo possuída por um espírito de vingança de ódio de desrespeito de acusação de ataques constantes e aí a pessoa começa o facebook terminou sendo uma coisa que revela essa realidade de que nós temos pessoas que estão dominadas por essas monstruosidades entre outras e que estão aí muito mais apavorando atrapalhando desagregando destruindo o corpo de cristo do que edificando do que compondo é fácil isso vocês sabem muito bem do que eu estou falando porque vocês que frequentam facebook sabem muito bem do que é que a gente encontra isso em todos os cantos encontra isso nas publicações encontra isso nos comentários esses monstros esses monstrinhos e essas monstrinhas que ficam aí o tempo todo atacando a gente de tudo que é lado um atacando o outro um sendo maldoso e maldosa um com a outra e isso tudo dentro de um contexto você vai ver lá é grupo de igreja é grupo de igreja aí depois lógico que a mesma pessoa termina colocando um louvor o sabor de mel ou alguma coisa que vai por aí o nome dessa música poderia ser muito bem traduzida para o sabor de fel então quando você olha para isso tudo você percebe que são esses desagregadores de plantão que eles eles mostram essa galera que termina tocando terror na comunidade do Cristo ressurreto no meio dos irmãos termina tocando terror é gente que não ajuda é gente que não ajuda é gente que não agrega gente que não agrega é gente que não que não aprofunda e é gente que não aprofunda e nem fortalece raízes é gente cuja convivência cuja conversa só nos leva a superficialidade e a inconstância por quê? porque nós somos somos como se fôssemos plantas sem raízes aprofundadas não são pessoas que vão nos ajudar a aprofundar as raízes são pessoas que vão nos ajudar a ficar sem raízes ficar na superficialidade e ficar na inconstância onde qualquer vento que vá bater possa também nos arrancar do lugar esses desagregadores de plantão eles tocariam o terror completamente se pelo Espírito Santo e pelos apóstolos e no Novo Testamento nós não tivéssemos os benditos antídotos os antídotos que nós temos que praticar o tempo todo enquanto comunidade que são o quê? os mandamentos recíprocos então quando você percebe que existem esse tipo de desagregador de plantão você percebe que existe um antídoto que diz assim edifiquem-se edifiquem-se uns aos outros vivam de tal forma onde um dos objetivos finais da convivência e dos relacionamentos de vocês seja um relacionamento e uma convivência que promova a edificação mútua a edificação mútua e é bacana isso porque é simplesmente assim ajudem-se uns aos outros a se parecerem cada vez mais com Jesus de Nazaré quando eu estou edificando meu irmão a minha irmã eu estou ajudando essa pessoa a se parecer mais com Jesus como é que eu vou fazer de que jeito eu vou viver de que maneira eu estarei vivendo a ponto da pessoa que está andando comigo aos poucos se parecer mais com Jesus e perceber que está se parecendo mais com Jesus porque pode contar com a sua ajuda aí é sensacional aí não aí os monstrinhos começam a se mobilizar e começam a fugir tentam atacar vão fugir mas nós vamos atrás deles porque nós queremos que eles também sejam transformados eles também sejam transformados mas como é que é qual o outro antídoto é o antídoto da gente ensinar quando a gente entende de uma vez por todas que nós precisamos pela graça de Jesus a ter um espírito ensinável Jesus disse aprendei de mim que sou manso e humilde de coração aprendei de mim ter um espírito ensinável significa compreender de verdade não só no discurso que todos podem ensinar e que todos podem aprender e o mais maravilhoso é que a gente ensina muito e pra valer quando a gente tá aprendendo uma pessoa que aprende direito ensina bem porque um espírito ensinável é uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer pra uma pessoa pra alguém que efetivamente tá olhando e observando e compreendendo o que que significaria essa essa caminhada do antídoto poderoso do ensino agora pra ensinar evidentemente a gente precisa ter algumas outras coisas vamos ensinar o que? sabemos quais são os princípios que precisam ser ensinados compreendemos que princípios são esses de que maneira nós vamos fazer isso vamos ensinar? vamos de que maneira nós vamos ensinar mas existe então outro mandamento recíproco que também é o que? um antídoto poderoso que é o encorajamento e encorajando um ao outro a gente faz com que a nossa caminhada não seja tão difícil e não seja tão pesada se uma comunidade se percebe com pessoas que estão encorajando umas às outras e você percebe que isso está acontecendo aqui e acolá esses desagregadores de plantão terminam perdendo espaço porque há um encorajamento dentro da comunidade e esse encorajamento comunitário ele se apresenta por uma pressão positiva ninguém vai encorajar uma outra pessoa a fazer alguma coisa que seja alguma coisa assim ah se você quiser você faz existe um aspecto que tem a ver com uma pressão positiva que tem muito a ver com o salmo 23 o senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas esse primeiro guia-me mansamente às águas tranquilas ele é absolutamente suave tranquilo não existe nenhuma pressão ok mas logo depois tem um versículo que diz assim guia-me pelas veredas da justiça esse guia-me é um outro verbo é uma outra palavra não o primeiro guia-me que é suave que é suça o segundo guia-me que é o guia-me pelas veredas da justiça é o pastor que se precisar empurrar ele vai empurrar se precisar dar um empurrãozão ele vai empurrar a figura e a imagem do encorajamento com uma pressão positiva é exatamente essa é você estar perto do irmão e da irmã e saber a hora que tu tem que dar um tranco um tranco do bem uma pressão do bem que você chega no teu amigo e diz assim toma jeito homem você está louco ou você chega perto do seu amigo e fala assim mas você se aprome mulher ajuste mulher com esse negócio aí é uma pressão de amor porque é feito por alguém que ama não é aquela pessoa que quando vai colocar vai querer matar o carrapato porque tem gente que gosta de dar exortação crente adora uma exortação adora dar uma exortada a palavra exortar é fazer com que a ovelha não coma a erva daninha você já pegou algum cachorrinho que está comendo alguma coisa porque ele está com algum problema intestinal e ele fica comendo ali alguma coisa você chega lá e fala assim larga isso aí meu filhinho larga isso aí totó larga isso aí totó ele larga larga nada tu tem que pegar o bichinho tentar puxar não achatou tem que mexer a mão pegar na boquinha dele até arrancar o negócio fica bravinho até tu arrancar o negócio porque vai fazer mal para ele o pastor quando pega a ovelhinha que é burrinho o bichinho burro que é ovelhinha tem um bichinho burro não sei se os irmãos sabem de todos os animais burrinhos é ovelhinha a ovelhinha é muito burrinha e eu acho que é por isso que ela representa tão bem a nossa realidade pastoral e de ovelhas gente é muito burrinha e existe uma expressão a exortação no velho testamento é uma palavra que diz assim é a atitude de força que o pastor faz para que a ovelha não coma a erva da ninha é o pastor que quando chega a ovelha já está com aquela boquinha que é pequenininha já é pequenininha mas com a erva da ninha enfiada já entrando no narizinho assim e fazendo assim aí o pastor olha para aquela bichinha aquela coisa linda que não sabe o que é que está comendo que é veneno que vai matar ela chega lá o pastor chega lá e fala assim ô gudãozinho gudãozinho do pastor daqui vai joga fora joga fora é assim que o pastor fala imagina o pastor chega chegando chega chegando pega no focinho aperta o focinho até que a bichinha assora pra caramba arranca o negócio e enfia o dedo lá dentro para ver se não tem alguma coisinha e aí a bichinha tadinha bichinha imbecil e arranca aquele negócio então exortar significa mas você não vai ficar fazendo isso com irmão e com irmã hoje se você sair por aí querendo apertar a barriga dela porque a gente confunde as coisas isso é só uma metáfora para dizer que existe um movimento que é uma pressão positiva para poder fazer com que a pessoa entre pelo caminho da vereda da justiça ou pare de fazer alguma coisa que vai que vai destruir a sua vida mas essa pegada do encorajamento não é só essa pressão positiva é aquela do ânimo de estar animando a pessoa de estar encorajando a pessoa e esses tempos onde tudo vira depressão porque hoje está assim uma fase no mundo que tudo virou depressão todo mundo é deprimido as pessoas elas não podem ficar tristes porque já estão deprimidas aí já dá remédio aí tu já toma remédio depois tu mistura com alguma coisa tu começa a ficar doida doido e aí deixa todo mundo doido aí vai ficando aquela loucura sem às vezes ser alguma coisa que necessitaria muito disso daí mas que traz um pouco essa ideia que é a ideia do que? que é a ideia de olharmos para esse ânimo esse encorajamento onde você vem e fala assim não, eu vou animar pessoas que são capazes de poder estar animando os outros animando não significa ficar fazendo palhaçada fazendo malabares ou sempre ter que estar contando uma piada mas é a atitude de poder animar a pessoa a partir das verdades e dos princípios que já estão disponíveis para todos nós então quando a gente tem esse 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 antídoto que é o antídoto do encorajamento aí eu começo a perceber que eu posso também consolar os meus irmãos e as minhas irmãs dentro do consolo do espírito dentro da convicção de que uma oração um cântico ficar junto o caminhar junto faz com que a gente possa estar construindo amizades sólidas para que isso vá adiante isso faz uma diferença absurda então quando a gente percebe que esses antídotos que é o que nós vamos hoje discutir debater bater papo agora nos grupos onde nós vamos estar falando desses antídotos que é o de edifiquem-se ensinem e encorajem-se vocês vão poder bater papo ouvir sobre isso conversar mais sobre isso dar a sua opinião sobre isso e depois nós vamos retornar para cá para poder fechar o nosso encontro temos uma informação importantíssima hoje daqui a pouquinho e aí você volta para cá a gente dá amarrada final nos grupos que nós vamos estar dividindo beleza vamos então continuar agora qual que é o próximo passo os grupos nós temos três antídotos certo um antídoto é edifiquem-se vamos aos outros o outro ensinem e o outro encorajem beleza dos grupos aqui os facilitadores trazem não vão repetir evidentemente o o o mandamento recíproco o que é que significa isso qual é o conceito e e trazer também os insights do grupo todo uma espécie de resumão dos melhores momentos tá bom então vamos lá quem qual o primeiro grupo vamos começar quem que tem algum edifiquem-se aqui no outro lado você edifiquem-se pronto como é que começa eles com edifiquem-se lembrando sempre lendo o mandamento o texto bíblico ou os textos bíblicos vale a pena isso e depois falando o que é que significa isso ok e os insights vamos lá 1ª Tessalos em 511 diz por isso exórte-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo e Romanos 14 19 por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e a edificação mútua a definição de edificarmos uns aos outros é como um processo geral de interação entre nós os cristãos no qual pelo tanto ensino falado como exemplo de vida ajuda uns aos outros a desenvolver o caráter de Cristo a imagem de Deus a semelhança de Cristo em nós os insights foi falado muito dessa questão que todos nós falhamos muito nessa questão da edificação e uma problemática é a questão do tempo e o que nós podemos perceber é que às vezes não é realmente o tempo é a nossa percepção que nós podemos usar o tempo todo as 24 horas no trabalho no estudo na escola em casa em todo o tempo no ônibus talvez promovemos essa edificação ou se Deus quiser recebemos também a edificação de alguma forma então foi falar que essa questão de aproveitar o tempo todo está percebendo dentro dessa nossa realidade principalmente dentro de São Paulo e outra coisa foi de começar em casa uma prática de começar em casa e aí sim talvez ir crescendo num processo os insights que o nosso grupo levantou foi que a gente não consegue edificar a vida do outro se a gente não se relacionar com ele então é nos relacionamentos que a gente vai praticar a edificação na vida do outro então às vezes a gente precisa ter muita paciência como tenho eu vou confessar que eu sou uma delas tinha uma outra pessoa no grupo que disse que é muito impaciente a gente falando quanto é difícil você edificar sendo impaciente porque você se irrita muito fácil então edificar sendo impaciente é um treino para a gente então edificar às vezes a gente precisa ser paciente paciente para escutar às vezes o outro só precisa que você escute naquele momento quanto a gente perde a noção quando uma coisa está doendo muito na gente às vezes a gente fala exaustivamente daquele assunto então às vezes edificar é escutar mesmo que seja exaustivamente sobre o mesmo assunto que relacionamentos profundos provocam uma edificação verdadeira porque com relacionamentos profundos você começa a saber as verdadeiras necessidades do outro então com relacionamentos profundos a gente consegue edificar com mais profundidade a vida do próximo juntou ficaram junto pronto então o próximo agora é ensinem certo uns aos outros quem vocês vocês são desse grupo então o primeiro grupo sempre faz a apresentação do mandamento recíproco e também do que é que significa aí depois os insights os outros vão direto para os insights o mandamento colossenses 3 16 habite ricamente em vocês a palavra de cristo ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão a deus em seu coração definição definição ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da bíblia de modo que ele entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento os insights os nossos insights foram ter conhecimento e sabedoria para comunicar a palavra que as atitudes elas ensinam mais que palavras e que o ensinar não é poder não é só conhecimento mas é amor bom nossos insights a gente começou refletindo sobre habitar ricamente em vocês a palavra de Cristo e aí pegamos também um gancho que o pastor Levi já tinha acabado de falar se a gente se dividir que era para você ensinar você tem que aprender se você não aprendeu você não ensina então assim para a gente poder ensinar a gente tem que ter a palavra de Deus habitando ricamente e esse habitar aí até a Dani fez uma uma contribuição dizendo que aprender é diferente de estudar tem gente que estuda a palavra mas não aprende a palavra então essa palavra não habita ricamente e ele acaba não sendo ou nós não acabamos não sendo uma bíblia viva então a gente no grupo a gente falou muito sobre isso de você ser uma bíblia viva você não precisa decorar versículos mas é com a sua atitude é com a forma de agir é a forma de conviver com as pessoas no dia a dia e a gente abordou também as três formas de se ensinar que seria nas reuniões nas celebrações mas o que a gente mais enfrenta mesmo de desafio é no dia a dia porque muitas vezes a gente sabe a palavra de cor mas a gente não vivencia então os insights aprender é diferente de estudar ensinar com experiência ou seja para você ensinar você tem que vivenciar aquilo que você está ensinando na variedade do conhecimento em alguns versículos que a gente leu mostrava que no corpo de Cristo a gente tem uma variedade de coisas assim como a gente se alimenta do arroz feijão da carne da salada dentro do corpo para que haja ensino rico a gente tem que dividir e contribuir com aquilo que a gente sabe então um tem o dom a gente estava lendo um versículo do dom de línguas o outro tem o dom de interpretação o outro tem o dom de profissão ou seja essa riqueza a gente não vai aprender com uma pessoa só a gente vai aprender com todos de forma mútua de forma grupal e ensinar com amor que é o que a Carol também falou é isso sobre como tem aprendido a pergunta é como aprender a palavra como tem meditado como você tem melhorado seu aprendizado seu estudo na palavra foi unânime sobre ler a bíblia mas também foi falado não só ler mas meditar que a palavra do senhor se renova a gente precisa todo dia senão a gente esquece vai deixando de lado e sobre o ensinar foi falado as seguintes palavras precisa haver sensibilidade amor livrar-se da arrogância ter sabedoria e não desagregar ótimo agora já vamos já passar para o último grupo que é o grupo que está com a antiga do Fico para acabar o mandamento se traduz por verbos diferentes no português a palavra grega é uma só para caléu cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha coração perverso incrédulo que se afaste do Deus vivo ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado Hebreus 13 12 13 por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo 1 Tessalonicenses 5 11 aqui também fala Novo Testamento vivo anime-se uns aos outros bem passando para os insights agora nós ficamos aqui com a Trumaquinha um pessoal bem proativo bem animado e a gente chegou à conclusão que para a gente poder encorajar as pessoas a gente precisa primeiro ter um relacionamento ter uma certa credibilidade para poder ter a propriedade e encorajar a questão do amizade no olho a olho evitar mídias sociais uma amizade que seja tete a tete evitar ao máximo mídias sociais whatsapp facebook e-mail também tem que ter mas sempre priorizar o tete a tete a questão da gente ouvir ouvir muito a pessoa a gente ter paciência para ouvir investir tempo porque o que vai fazer com que a pessoa se sinta encorajada é o seu modo de vida o meu modo de vida em ser honesto sempre falar a verdade independente se a gente concorda ou não a gente tem que falar a verdade para a pessoa no estilo de vida coerente que eu já falei caminhar junto e também a importância da oração orar junto com a pessoa poder cada pessoa a questão do encorajamento é algo subjetivo de cada um então cada um se sente encorajado de uma maneira diferente mas a questão da oração e sempre enfocar na palavra de Deus isso ajuda muito bom acaba sendo praticamente as mesmas coisas mas assim o que nós pontuamos lá sobre o encorajamento é que além de nós encorajarmos uns aos outros nós também a gente tem que saber ser encorajado porque as vezes a gente tem aquelas de nossa eu sou forte eu sou bom e eu encorajo mas eu não aceito receber o encorajamento então isso é muito importante tudo isso ser feito em amor que é a base de tudo um relacionamento próximo e numa sintonia com o Espírito Santo porque aquilo que a gente não tem sabedoria de falar o Espírito Santo nos ajuda e aí ouvir e respeitar porque as vezes a gente ouve e julga se interessar pelo outro porque as vezes quando a gente está próximo de pessoas que tem uma tendência de reclamar demais ou de falar só de problema a nossa tendência é se afastar e aí não adianta a gente tem que exercer o nosso papel de ouvir e de estar próximo e não existe um fato isolado tudo é um contexto as vezes a gente ouve alguma coisa de alguém e acusa alguém mas existe todo um contexto por trás toda uma história que faz com que a pessoa as vezes chegue em um determinado momento e depender do Espírito para ouvir e que pessoas precisam de pessoas a gente tem que ter essa consciência que as pessoas precisam de nós e nós precisamos das pessoas então toda a exortação ela vem no amor no contexto e no relacionamento é isso muito bom essa é a ideia absolutamente simples juntos construímos a nossa série juntos conversarmos sobre os princípios bíblicos falando das nossas experiências contribuindo um aqui e outro ali ouvindo uma outra pessoa e é bom também que quando a gente está falando a gente elabora melhor aquilo que a gente está falando para nós mesmos e a gente fala opa você está falando as coisas para o outro é sempre assim e eu também toda vez que eu estou falando uma coisa conversando com uma pessoa não somente ela está sendo alcançada por aquilo que nós estamos conversando mas eu mesmo começo a elaborar melhor aquilo lá que eu falei e falo assim puxa vida olha como isso faz sentido na hora da fala isso se transforma em algo novo para mim também a nossa oração não é expor os franksteins do corpo de cristo nem expor os dráculas que estão por aí e nem os lobisomens que estão por aí a gente não precisa expor quem aparece fácil o que a gente deseja é que enquanto eles insistirem nesse tipo de postura nós temos antídotos para nos proteger para a gente também se proteger se preservar e a gente se protege não para poder baní-los não a gente se protege e se preserva porque se eles marcarem bobeira nós vamos também dar o antídoto para eles e eles vão deixar de ser o que eles são eles vão abandonar esse espírito de desagregar esse espírito de espalhar esse espírito de combater de tentar sabotar a comunhão do corpo de cristo jogando um contra o outro tirando a vida do corpo de cristo e quando eles menos imaginarem eles já estão com o antídoto sem essa cara de frankstein sem esse jeito sugador de um drácula e sem esse aspecto bestial de um lobisomem e aí a gente percebe que essas figuras são só figuras que apontam para uma realidade o apóstolo paulo diz assim pois a lei inteira se resume em um só mandamento ame os outros como você ama a você mesmo isso é a lei a lei inteira torá a lei de jesus é amar os outros como ele amou a régua sobe um pouco quer dizer um pocão né mas olha como ele continua o versículo ele diz ame os outros como você ama a você mesmo mas se vocês agem como animais selvagens ferindo e prejudicando uns aos outros então cuidado para não acabarem se matando é a nova tradução da linguagem de hoje que mostra a pertinência de um tema com esses camaradas mostrando exatamente como eles representam os desagregadores de plantão porque esse tipo de pessoa existe sim e isso mostra que nós precisamos entender que não podemos entrar dentro das comunidades cristãs com a ingenuidade de achar que já está todo mundo santo que já está todo mundo perfeitinho ok e se você depender de ficar andando de igreja em igreja até achar uma igreja com gente santa com gente pura se essa for a lógica você esqueça porque você talvez esteja indo para uma igreja até razoável razoável mas a sua presença lá vai piorar um pouco então você procura tentar ficar onde você está para você poder crescer e de preferência quando você trabalhar seu coraçãozinho sua vida você perceba não o Espírito Santo de Deus já está injetando o próprio corpo de Cristo está passando um para o outro os antídotos para a gente se proteger é por isso que Paulo nesse mesmo texto logo em seguida quando ele fala vocês vão terminar se matando e devorando que nem animais selvagens ele diz assim andem no Espírito andem no Espírito andar no Espírito é a única possibilidade da gente poder ter o antídoto para a gente poder aplicar hoje nós tivemos três antídotos importantíssimos e que eu espero que você hoje mesmo já comece a pensar como é que você vai praticar isso que durante a semana não só no meio da comunidade mas durante a semana como é que você vai praticar isso como é que você vai trabalhar essa coisa do edificar dentro da sua casa dentro da sua família estendida dentro dos seus amigos de trabalho ou na escola ou as pessoas que você vai conhecer de repente pessoas que andam pelo mundo edificando pessoas que andam pelo mundo com humildade e simplicidade e com a própria vida ensinando os princípios do reino de Deus e pessoas que são pessoas que o mundo precisa gente que é capaz de encorajar as pessoas que estão abatidas por aí e você ser capaz de viver de um jeito bacana onde você encoraja essas pessoas a irem adiante a seguirem adiante e quanta gente a gente vai poder alcançar e abençoar se a gente começar a aplicar o antídoto na gente e também sair por aí aplicando o antídoto em quem precisar eu quero orar agora junto com vocês e depois tem um recado importante e nós vamos para o nosso lanche ali nosso bate-papo ok mas vamos orar vamos senhor nós agradecemos a palavra do senhor que está à nossa disposição o bate-papo que tivemos quando a gente está conversando sobre a palavra do senhor sobre os mandamentos recíprocos isso é maravilhoso isso é extraordinário e a gente não faz ideia do quanto isso é precioso e da dimensão que isso tem e do poder que isso tem as palavras humanas a gente acha até bacana mas as palavras do senhor quem garante é o senhor e como é bom a gente parar para poder pensar em mandamentos recíprocos que são antídotos maravilhosos para nos proteger do ataque dos desagregadores de plantão mas sobretudo para que a gente com esse antídoto também possa alcançar essas pessoas para que elas possam de forma especial serem transformadas e abençoadas e conviver em paz como pacificadores também do reino para o louvor do senhor ó Deus enche-nos do tua graça enche-nos do teu poder e enche-nos do teu amor sobretudo enche-nos do teu amor pois é assim que nós oramos em nome de Jesus amém amém beleza beleza e a semente da palavra de Deus está aí já dentro do seu coração e está dentro da sua cachola e isso meu querido minha querida é extraordinário é pior esse negócio esse negócio da palavra de Deus na gente é pior do que aquelas músicas chiclete é um negócio que fica e o Espírito Santo ele vai alimentando e quando você menos imaginar ele vai lembrar e aí quando você aplica aquilo que você lembrou você fica surpresa você fica surpreso porque você experimenta uma coisa que é fora do comum entendeu não por quê? porque é a palavra de Deus se manifestando é o evangelho vivo é você encarnando a verdade do evangelho aí você fala assim pô mas isso é possível sim claro que é possível claro que é possível e quando você eu posso lhe garantir que isso é possível e que é possível para qualquer pessoa sangue ruim digo isso por experiência própria é possível é possível sim por quê? porque quando você acerta quando você lembra nunca esquece disso quando você erra foi você querida quando você acerta foi o Espírito Santo de Deus em você agenda tá certo? nunca muda isso acertou mesmo para valer checa primeiro para ver se acertou mesmo e procura ver o que é esse acertou porque se esse acertou vem a reboque com o som de sabor de mel não acertou meio de vingança sabe aquele negócio de crente com vingança essa é doença não é disso que eu estou falando mas quando você acerta para valer acertou foi o Espírito Santo de Deus em você errou foi você aí você faz o que? você confessa porque quem confessa e deixa alcança misericórdia confessai as vossas culpas uns aos outros a fim de que sareis se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e aí quando eu percebo que quando eu erro sou eu eu percebo que não tem outra saída e quem eu desejo com quem eu desejo me parecer com Jesus de Nazaré e quanto mais eu sei quando sou eu que erro e sei quando é ele que acerta mais eu vou ficando com a cara de Jesus para a glória de Deus Pai amém? e é esse o caminho e é essa a caminhada da comunidade do Cristo ressurreto é fazer com que isso seja verdade para todos nós é fazer com que isso seja verdade para todo mundo é fazer com que isso seja verdade para com quem que chegar e aí quando a gente acha que já todo mundo está ficando bom e madurinho Jesus enche de novo o berçário de bebê e lá vamos nós tudo de novo com alegria como o corpo de Cristo fazendo valer o que Jesus nos mandou fazer ok? porque é isso que é legal essa que é a delícia do corpo de Cristo da vida do corpo ok? corpo ok? corpo ok? corpo ok? corpo ok? corpo corpo